Olá, eu sou Nelly Passut e esse é o programa Espaço News Santa Catarina. Eu estarei sempre com vocês aqui às quartas-feiras, às 19h, falando de Blumenau e Vale do Itajaí para todo o nosso estado. Acompanhe agora quais são os destaques desta semana. Falar de Blumenau, para mim, o coração bate mais forte, a voz fica embargada e os olhos enchem de lágrima. Ainda mais nesse período natalino, que são tantas as atrações que Blumenau oferece, não só para os blumenauenses, mas como para todos os turistas que vêm aqui visitar a nossa cidade. E nós teremos hoje um convidado muito especial, que é o nosso prefeito aqui de Blumenau, o Mário Hildebrandt. A gente vai ter também uma decoradora que veio lá de Jurerê Internacional, para mostrar para a gente como aquela mesa mais simples que a gente tem guardada em casa, às vezes uma mesa que foi aí da avó, uma mesa que você herdou, que está super simples, mas que dá sim para fazer uma linda mesa para um almoço de Natal, uma mesa para você levar lá para a rua e curtir com toda a família. O Fazenda Parque Hotel estará a partir de hoje com a gente aqui no programa e a gente vai trazer sempre para vocês algumas sugestões do que o hotel oferece de lazer, de gastronomia, de cultura, são muitas as atrações que você vai encontrar lá e hoje a gente tem uma dica bem especial. E ainda, o prefeito de Rio dos Cedros e a secretária de Turismo, lá dessa cidade tão encantadora, estarão aqui também no nosso cenário e vão mostrar um pouquinho para a gente sobre a cultura, a gastronomia, a lazer, tudo que Rio dos Cedros oferece para o turista que vem aí conhecer essa linda cidade. Então eu te faço um convite, fica comigo aí e acompanhe a edição desse programa que foi feito especialmente para vocês. E para falar sobre Blumenau e as atrações natalinas que a nossa cidade oferece, eu converso agora com o prefeito Mário Hildebrandt. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso cenário o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt. Um prazer recebê-lo aqui e falar um pouquinho sobre Blumenau, falar um pouquinho sobre as atrações, então, que não só os blumenauenses, mas os turistas vão encontrar aqui durante todo esse período aí de final de ano. Vamos falar um pouquinho a respeito? Vamos. Primeiro eu quero agradecer o carinho e a oportunidade de falar com você e com cada um que nos acompanha no Espaço News. Uma oportunidade de falar um pouco daquilo que está acontecendo na cidade de Blumenau, nesse momento especificamente em relação ao turismo de Natal. A nossa magia de Natal, que era antes, passou a ser Natal em Blumenau, uma característica diferenciada, fortalecendo o nome da cidade de Blumenau, que é conhecido, eu acho que é uma grife nacional. Então, nós definimos iniciar o Natal dia 10 de novembro, né? Então, já estamos com quase um mês de Natal e vai até o dia 6 de janeiro. Temos um bom tempo aí de Natal para você que está nos acompanhando ainda poder vir conhecer o Natal em Blumenau. São muitas as atrações. No final de semana, eu estava falando aqui com o prefeito que eu recebi um casal de amigos e a gente passeou e foi ver de perto essas atrações e eu fiquei super encantada, não só com todas as atividades que estão voltadas para as famílias na Vila Germânica, mas também as atrações que acontecem em vários pontos da cidade. Eu queria que o prefeito falasse um pouquinho para a gente sobre essas atrações. Então, primeiro nós temos, como você bem falou, várias ações e atrações lá na Vila Germânica, voltadas para a população adulta e para crianças. Tem pintura e biscoito para as nossas crianças, você levar seu filho para aproveitar. Tem um espaço adequado lá que ele pode fazer um boneco de neve, ou seja, também algo bacana aí para as nossas crianças. Tem um espaço para patinar, tem outros brinquedos e atrações, além da decoração da nossa Vila Germânica que está bonita. Mas isso nós também levamos para outros pontos da cidade. A Nova Curtierem tem uma decoração especial de Natal. Lá na Praça do Remador nós temos um Papai Noel gigante, também à disposição para as crianças poderem tirar fotos. A Rua das Palmeiras, a nossa centenária, linda, decorada também para o Natal, você pode tirar fotos ali. É você que está nos assistindo. Toda noite nós temos no Rio Itajaí Assu um show das águas com som e luzes. Então começa às 19h30, vão ser todas as noites até o dia 6 de janeiro. Interessante, é inédito isso, né, prefeito? Isso, isso é algo novo. O nosso Natal termina dia 6 de janeiro, então essa atração vai até dia 6 de janeiro. A decoração da vila, as atrações para as crianças, todos vão até dia 6 de janeiro. Prefeito, além de todas essas atrações, existe também a Casa do Papai Noel, lá na Vila Germânica, né? Tem outras atrações aí que o prefeito acho que pulou. Ah, sim, sim. São tantas informações que a gente esquece. Uma delas, claro, que não pode faltar no Natal, é a Casa do Papai Noel. Isso já a gente acha tão normal que nem fala, mas é importante lembrar que a Casa do Papai Noel está lá, está presente para você levar o seu filho para conhecer. Além disso, temos o trenzinho, tem o passeio de trenzinho lá também para as crianças. E claro, não tem só atrações para as crianças, tem a gastronomia toda da Vila Germânica à disposição e tem o mercado de Natal. Então você pode levar os seus filhos e também aproveitar e comprar alguma lembrança de Glumenau e alguma lembrança ainda do Natal. Tem biscoitos, chocolates e outras coisas, outras guloseimas, né? Que o Natal, no final de ano, sempre é assim, cheio de guloseimas. Outras delícias aí para você levar para a sua casa. Nós temos lugares especiais da Vila Itopava, a região sul da cidade. Restaurantes e estilos de refeições, de gastronomia para todos os gostos. Para quem gosta de uma culinária mais típica ou não. Então tem restaurante que oferecem as duas possibilidades, que você pode optar, optar a la carte, outros buffet, mas nesse momento de final de ano, tenho certeza que você vai encontrar aqui em Glumenau várias opções de gastronomia maravilhosas para você aproveitar com a sua família. A mensagem então final agora, prefeito, seria para os glumenauenses, já que eu estou aqui falando com o prefeito de Glumenau. Uma mensagem final então de Natal, de Ano Novo. Eu acho que a mensagem é de gratidão. Gratidão a Deus, né? As famílias de Glumenau, os cidadãos de Glumenau que dedicaram, trabalharam e fizeram com que essa cidade fosse destaque em nível nacional. Destaque de geração de emprego, renda e de superação. E que o verdadeiro espírito do Natal, que é o nascimento de Jesus, que a verdadeira esperança não saia das suas mentes e nem dos seus corações. Abençoado Natal, muito obrigado. Obrigada, prefeito. Muito obrigada pela sua entrevista, por ter vindo até aqui no nosso cenário. E um Feliz Natal então para o senhor também. Feliz Natal. Obrigada. Natal sempre a gente lembra aí de presente, de presentear as pessoas que a gente gosta. Eu queria entregar aqui para o prefeito esse carinho, feito lá pelo Espaço Bonsai. Essas peças são fabricadas ali no espaço, para quem quiser conhecer. Fica aí uma lembrança então para o prefeito. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas a sequência tem muito mais Espaço News. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.